Oi pessoal, Elis Wagner aqui. Hoje quero mostrar para os mateadores mais exigentes uma novidade incrível. A Gourmati. Uma linha de blends de erva mate pura folha, com variadas combinações de chás, frutas e especiarias. São cinco rótulos, o blend pura folha e a linha quatro estações. A Gourmati tem um cuidado e carinho na preparação de cada blend. Desde a seleção da erva mate pura folha, que tem a garantia de qualidade da indústria qualitar, até a escolha de cada ingrediente. Como estamos em outubro, meu blend escolhido para fazer uma infusão quente será o Primavera, que combina erva mate pura folha com calêndula, jasmim, manga e quinoa vermelha. Essa combinação é perfeita para acompanhar o meu bolinho que acabou de sair do forno. Ficou curioso? Então acesse as mídias sociais da Gourmati e descubra as outras estações. E os blends também vão muito bem com o seu tererê ou mate. Ah, e esse mês os assinantes do Mate In Box estarão recebendo um kit degustação com todos os sabores. Um super beijo e até o próximo mate! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto